O forró do lengo, lengo do forró badó O lengo dessa menina é um perigo só O forró do lengo, lengo do forró badó O lengo dessa menina ainda manda O forró do lengo, lengo do forró badó O lengo dessa menina é um perigo só O forró do lengo, lengo do forró badó O lengo dessa menina ainda manda Todo mundo sabe É o fraco, é a mulher Uma coisa linda dessas vozes Viu o que bem quer Minha boneca, a boneca de foconé Pra ganhar um beijo seu Eu vou até a pé Ela mora longe Eu vou até a pé Ela mora na morte Eu vou até a pé Ela mora no fogo Vamos lá Vamos lá Forró do lengo, lengo do forró badó Forró do lengo, lengo do forró badó O lengo dessa menina é um perigo só O forró do lengo, lengo do forró badó O forró do lengo, lengo do forró badó Pra ganhar um beijo seu Eu vou até a pé Ela mora longe Eu vou até a pé Ela mora na morte Eu vou até a pé Ela gosta do fogo Como é que é Ela mora no fogo No fogo, né Olha o forrózinho aí, rapaziada Eu vou até a pé O pera do lengo, lengo do forró badó Cadê a sua sombra? Cadê a sua sombra? O pera do lengo, lengo do forró badó O mundo sabe Meu fraco é mulher Uma coisa linda Dessas vagininhas que me quer Minha boneca, boneca de foconé Pra ganhar um beijo seu Eu vou até a pé Ela mora longe Eu vou até a pé Ela mora na morte Eu vou até a pé Ela gosta do fogo Como é que é Ela mora no fogo No forró, né Amor! Amor! Eu vou até a pé Eu vou até a pé Ela mora no fogo Eu vou até a pé Ela mora no fogo Eu vou até a pé